Senhor Jesus, vamos começar? Deus nos abençoe na nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a idolatria do controle. Será se nós temos algum problema com isso, sobre o controle? Certamente que não, né? Nós mulheres, de um modo geral, não é algo que nós gostamos, né? Do controle? Não. Vamos orar ao Senhor? Deus, nós nos colocamos, ó Pai, diante do Senhor nessa manhã. Nós pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração, que não seja somente uma aula, ó Deus, mas que seja a Tua voz, ó Pai, falando aos nossos corações nessa manhã. Deus, que eu diminua, Pai, que o Senhor cresça, que o Senhor fale conosco, que o Senhor trate os nossos corações, que o nosso coração nessa manhã seja um coração ensinável, um coração atento, ó Deus, para ouvir da Tua parte, que haja arrependimento nos nossos corações, que haja mudança de vida. Essa é a nossa oração, no nome do Teu Filho, Jesus Cristo, amém. Irmãs, então a nossa aula de hoje é sobre o controle. Será se isso é algo que nós buscamos na nossa vida? E quando falo sobre isso, sobre controle, eu me lembro de que há algumas vezes, quando eu era criança, eu me lembro que isso acontecia, mas recentemente me lembro como isso acontecia com os meus filhos. quando os mais velhos estão jogando, e tem dois controles, estão ali jogando um videogame, e aí o pequeno quer jogar, quer jogar, e aí não quer esperar a próxima vez, e aí você pega um controle que está lá ou quebrado, ou você desliga, né, para ele não perder o jogo, e dá para ele ali, e ele fica como se estivesse jogando. Essa cena é familiar para alguém, ou só eu que fazia isso lá na minha casa. Falava, não, joga com esse aqui, e aí está os outros dois lá jogando, vibrando, né, que estão ganhando, e alguém aqui com controle desligado, vibrando, achando que todos aqueles movimentos do jogo, é ele que está fazendo. Ou então, quando você quer passar para uma fase do jogo que você não conhece, você entrega o controle para alguém que sabe mais que você, para pular de fase. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa manhã. Será que o nosso coração, dentro de todas as idolatrias que nós já estudamos, será se o nosso coração também é um coração idólatra, um coração que anseia por controle, nós queremos estar ali com o controle da nossa vida nas mãos e determinar tudo que acontece na nossa vida com a nossa estratégia, com a nossa força, com a nossa habilidade de passar para a próxima fase. Então, a nossa conversa hoje é sobre isso. Será que isso tem afetado a nossa vida? Esse desejo ardente por estar no controle de todas as situações? E será como tem sido a nossa atitude diante de situações que não sai de acordo com o que nós planejamos, que nós pensamos, que nós idealizamos? Será como é o nosso sentimento, as nossas emoções, como nós lidamos? Será se nós nos entristecemos, chateamos, choramos, acabou tudo quando aquilo não sai do controle? É bem normal e comum do nosso dia a dia, realmente, quando as coisas não saem conforme nós planejamos, nos chatearmos mesmo, nos entristecermos. Mas esse não é o problema. O problema desse desejo absoluto pelo controle é quando nós nos desesperamos, achamos que depende de nós, da nossa força, de como nós fazemos em relação a esse controle. O tempo todo, o nosso coração, ele quer tirar esse controle, ele tenta. Ele quer tirar esse controle, quer tirar Deus do trono, do centro e nos assentarmos nesse lugar. Assim, nós somos desde o Éden. Era exatamente isso que foi a proposta. Vocês serão como Deus. Você será como Deus. Foi essa a proposta da serpente no Éden. E até os dias de hoje, nós queremos ser, sermos deuses da nossa vida. Nós queremos assentar no trono. Nós queremos que esse domínio esteja na nossa mão. Eu faço, eu executo, eu decido. As coisas só acontecem quando eu estou à frente. Não é? Às vezes nós não somos assim. Nós achamos que tudo depende de nós. E nós falamos isso em coisas muito importantes, mas também de coisas corriqueiras no dia a dia. Nós achamos que só nós conseguimos cuidar muito bem dos nossos filhos. A nossa casa é só a gente que arruma muito bem. Parece que a melhor comida que o nosso filho precisa é a nossa. E aí, quando a pessoa é sogra e já tem um probleminha, né? Porque a gente acha assim, é a minha comida que é a boa, que parece que traz sustância, sim. Para esse menino, que nem é mais um menino. Parece que só a gente que consegue olhar direito, cuidar. Parece que nós só confiamos nos nossos olhos. Não, eu preciso ver. Eu é que preciso estar olhando ali. Muito eu. Eu estou no controle. Eu preciso fazer isso. Mas, irmãs, a bem verdade é que o nosso controle está desligado. Assim como lá, nessa história que eu contei no começo. Eu não estou falando sobre planejar e isso não acontecer. Nós devemos, sim, planejar. Nós devemos, sim, buscar que as coisas aconteçam dentro do esperado. A rotina, a rotina que muitos falam mal. A rotina é uma bênção. É muito bom estar ali dentro, acontecer tudo dentro do esperado. E não é sobre isso que eu estou falando. A Bíblia nos orienta que devemos planejar para que as coisas dêem certo. Mas, vejamos que até o planejar, nós dependemos do Senhor. Quem está aí com o papelzinho que eu entreguei em Tiago, no capítulo 4, no verso 13? Lê, por favor. Exatamente. Até para o planejar, o texto fala que alguém planeja, que amanhã vai fazer. E a palavra do Senhor diz que se Deus quiser, amanhã não só viveremos, como faremos isso ou aquilo. Então, até para o nosso planejamento, também Deus está no controle. Mas o nosso ponto não é esse. O nosso ponto é como eu reajo quando eu percebo que eu não estou no controle. Sabe aquelas situações inadministráveis? Aquelas coisas que a nossa agenda muda de uma forma brusca, que nós não esperamos. Como um casamento difícil. Algo que você espera que fosse de uma maneira e é de outra. Uma viagem que você sonhou a vida inteira e ela não acontece ou não acontece como você pensou. Quando nós lidamos com um filho desobediente, rebelde, um diagnóstico difícil, um concurso que você tanto estuda e ele não chega. Uma faculdade que talvez você fez, se dedicou alguns anos, depois você vê que não era isso que eu queria da minha vida. E a sensação que perdi muito tempo e frustração, uma traição, um aborto, ou esterilidade, ou quando você deseja muito se casar e isso não acontece. O luto, ou uma cura que você tanto deseja, bens que desejamos ter, ou troca de carro ou a casa própria. São tantas coisas que, às vezes, nós ansiamos por ter esse controle na nossa vida. E como nós lidamos com isso quando essas coisas não acontecem, como nós gostaríamos, como nós não desejamos. E aí nós percebemos, nessas situações, que o nosso coração é um coração desesperadamente ansioso pelo controle, porque eu queria, e aquilo se torna um Deus na minha vida, porque eu não consegui, porque eu planejei, eu me esforcei, eu fiz, e aí eu olho para essa situação e eu não tenho controle, e aí a ansiedade assalta no meu coração, o desespero, a frustração, a angústia, as insônia, o sono, a gastrite, as palpitações e tantas coisas acontecem na nossa vida quando nós olhamos. E aquilo que nós depositamos tanto, a nossa esperança, não acontece. Nós, muitas vezes, nos desanimamos. Deixamos de congregar, deixamos de orar. Nós achamos que Deus nos abandonou. Nós achamos que Deus não se importa conosco. Nós pensamos tantas coisas sobre isso. E o sentimento que vem ao nosso coração, muitas vezes, é de um carro desgovernado a nossa vida. Sabe? Parece que não há ninguém ali no comando e isso está fora do controle de qualquer situação. Eu não sei se alguém aqui já passou por isso e eu já. E eu defini a essa época, logo quando eu soube da notícia do falecimento do meu esposo, a sensação é que eu estava pulando de paraquedas, mas sem o paraquedas. A sensação de que tudo estava fora do controle. Nós temos a tendência a pensar que quando as coisas vão bem, tudo está no controle. Mas quando algo acontece, diferente do que nós planejamos, é como se Deus tivesse se ausentado do trono. Mas talvez até aqui você tenha identificado alguma coisa no seu coração que o seu coração é idólatra e idolatra pelo controle. Mas nós precisamos entender que esse problema, ele não é falta de crença na existência de Deus. Nós cremos que Deus existe. Esse não é o problema. O problema é entender que quando as coisas não acontecem da forma que nós planejamos, nós pensamos que esses acontecimentos estão fora do alcance de Deus. O nosso problema, na verdade, é sobre soberania. É entender que Deus é soberano sobre todas as coisas. Mas, às vezes, quando as coisas acontecem conosco, que nos ferem, que nos machucam profundamente, vem a nossa dúvida no nosso coração. Será realmente que ele tem o controle de todas as coisas? E essa dúvida permeia o nosso coração e nós começamos a questionar. E aí a dúvida vem e nós pensamos assim, será se Deus pode fazer todas as coisas e não quer fazer? Ou ele quer fazer e não pode? Parece que a nossa dúvida permeia por aí. Será se Deus realmente pode fazer todas as coisas e ele não quer fazer isso? Ou será se ele quer realmente fazer todas as coisas e não pode? Talvez esse seja o cerne da nossa dúvida, de pensar sobre isso. Mas vamos analisar algumas situações. Quando as coisas muito boas, as coisas desejáveis, planejadas, acontecem, nós enchemos a nossa boca de falar, louvado seja Deus. Deus está no controle. Mas quando as coisas desejáveis acontecem, a primeira coisa é, Deus perdeu o controle. Parece que Deus não está tão assim atento. Ou não nos ama como nós gostaríamos que fosse, nós precisamos entender, queridos, que o fato é que a soberania de Deus, ele conduz a nossa vida de uma maneira que vai além do nosso entendimento. A soberania de Deus, ela conduz a nossa mente limitada, do nosso entendimento. Porque nós analisamos as coisas conforme nós sentimos. Então, se para nós, nós faríamos deste modo e ele acontece de outra forma, nós não entendemos, não faz sentido, não é bom, não é desejável, eu não entendi. Logo, Deus não está no controle. Mas vamos ver o que que Romanos, no capítulo 11, do verso 33 ao 36, diz. Quem achou, quem está, desculpa, eu entreguei esse papelzinho para alguém. Quem está com ele, pode ler, por favor, Romanos 11, do 33 ao 36. Quem conheceu a mente de Deus? Quem foi o seu conselheiro? Queridos, é algo que nós não entendemos quando as coisas difíceis acontecem na nossa vida. Porque nós não compreendemos, é algo fora da nossa compreensão. Nós sabemos, sim, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nós sabemos que o sofrimento produz em nós perseverança, paciência. Nós sabemos que o sofrimento é pedagógico, que ele nos refina como fogo. Nós sabemos que o sofrimento produz muitas coisas em nós, mas nós não sabemos definir como isso acontece, como isso coopera, quando nós não entendemos. E, às vezes, acontecem situações muito difíceis na nossa vida de compreensão. Tem uma amiga minha que perdeu o filho recentemente e também recentemente ela engravidou. E, para nós, foi um motivo de alegria, de júbilo tão grande. Eu chorei de alegria. Era como se Deus agora estivesse restituindo, dando uma nova oportunidade, trazendo alegria para essa família. E, essa semana, nós descobrimos que o bebê tem alterações incompatíveis com a vida. E como entender? E como explicar, às vezes, situações tão difíceis assim? Às vezes, é dizermos mesmo, eu não sei. Eu não sei por que essas coisas acontecem. Mas, nós sabemos que não fugiu do controle do Senhor. Mas, para que possamos entender claro sobre isso, é entender que Deus está no controle. Mas, para que isso, essa verdade, produza frutos e mudança no nosso coração, de não querer estar ali no controle, é saber e conhecer quem Deus é. É a primeira coisa. Nós devemos saber quem Deus é. Você já recebeu alguma notícia difícil? Ou alguma ordem? Ou algum pedido estranho? E aí, você fala assim, nossa, eu não entendi nada. Mas, quem foi que pediu isso? Aí, foi fulano. Não, então, tudo bem. Se foi fulano que pediu, eu não entendi. Mas, ok, tudo bem. Porque você conhece aquela pessoa. Já aconteceu isso com você? Há um tempo atrás, aconteceu alguma coisa no meu trabalho, que eu fiquei assim, apreensiva, pouca angustiada. E eu perguntei para o meu superior. E eu perguntei o que aconteceu. Ele falou, olha, eu não posso te explicar agora, mas confia. Então, por eu saber quem a pessoa é, eu confiei. Então, é isso que nós precisamos. Nós precisamos conhecer quem Deus é. Nós precisamos conhecer a natureza, os seus atributos. Nós precisamos conhecer quem Deus é. Porque se nós soubermos, tivermos isso na nossa mente clara e definido, quem Deus é, essas coisas não assaltarão o nosso coração de ansiedade, de desespero e de pânico. Mesmo em situações muito difíceis. Quem já me ouviu aqui falar isso, algumas vezes, vai ouvir de novo e é bom que a gente grava isso. Quando eu perdi meu esposo, também a primeira coisa que eu pensei, meu Deus, era como se Deus tivesse perdido o controle. E foi algo que eu precisei, correndo, estudar de novo, foi sobre soberania de Deus. Eu precisava entender isso na nossa vida. E, às vezes, nós achamos que conhecemos bem essa doutrina. Nós achamos que isso é muito claro na nossa vida. Mas, como o apóstolo Paulo dizia à igreja, eu venho-vos outra vez relembrar o evangelho. Nós precisamos, dia após dia, relembrar do evangelho. Então, nós precisamos saber, queridos, a primeira coisa é que o nosso Deus, ele é o criador, sustentador e mantenedor do universo. A Bíblia diz que ele tem e sustenta todo o universo pelo poder da sua palavra. Nós podemos pensar, como em Jeremias e outros textos dizem, que ele fez da areia o limite do mar. Que ele calculou na sua mão o pó da terra. Alguém está com Isaías 40, 12? Daniel 2, 20? Isso. Quem está com Jó 12, 13? E, depois, quem está com Romanos 16, 27? Amém. Olha quantos atributos. Deus é sábio, Deus é bondoso. Deus, ele que criou, que mediu a água na palma da sua mão. Será se nós podemos confiar nesse Deus? Será se Deus é alguém digno da nossa confiança? Esse Deus que é bondoso, que faz todas as coisas. Isaías 40, 28, diz que ele não se cansa e sua sabedoria é insondável. Insondável. Então, nossa vida, queridos, está nas mãos de um Deus que é bondoso, que é sábio, que é justo, que é poderoso, que é criador. Quem mantém e sustenta o universo. É nesse Deus bondoso, que é nesse Deus bondoso que nós confiamos na nossa vida, que a nossa vida está nas mãos dele. Se nós entendermos que Deus é tudo isso, se nós entendermos quem Deus é, nós podemos confiar. Quando acontecem algumas coisas na nossa vida e nós olhamos e falamos assim, não, quem foi que disse? Foi Deus. Foi alguém da sua confiança. Você pode confiar. Nós sabemos que Deus, ele é perfeito em amor, infinito em sabedoria. Ele é uma rocha inabalável a quem nós podemos confiar a nossa vida. Mas, será que esse Deus é bondoso? Nós vemos lá no Salmo 23, que a palavra do Senhor diz que a sua bondade e misericórdia nos seguiria todos os dias da nossa vida. Nós devemos entender, queridos, que Deus está assentado no trono. E, às vezes, nós achamos que algumas áreas específicas da nossa vida, Deus não é capaz de conduzir. Nós entregamos algumas coisas, mas nós precisamos entender que até aquelas coisas mínimas, corriqueiras, do dia a dia, Deus também está no controle. Nós devemos confiar. O Senhor é bom. O Senhor é sábio. Quem está com Deuteronômio 32, 4 e Salmos 34, 8. Pode ler, por favor. Alguém está com outro? Pode ler. Não? Diz assim. Eu pereceria, sem dúvida, se não cresse, que veria o bem do Senhor na terra dos viventes. A terra, queridos, também está cheia da bondade do Senhor. E nós podemos olhar e perceber que o nosso Deus não é também só esse Deus grandioso, majestoso, criador, sustentador de todo o universo, cheio de sabedoria, cheio de bondade, cheio de graça, mas Ele é um Deus perto, Ele é um Deus presente na nossa vida. Ele é um Deus, queridos, que nos conhece. É um Deus pessoal, é um Deus que conhece a nossa vida. Lá no Salmo 139, diz que Ele conhece a formação dos nossos ossos, que Ele conhece o nosso coração. Antes que a palavra chegue até a nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos dizer. Ele conhece toda a nossa vida, do início ao fim. Ele diz, eu sei quando me assento, quando me levanto. Deus conhece quando nós cansamos, quando nós descansamos, Ele nos vê. Nós precisamos entender essas verdades, entrar no nosso coração. E nessa manhã nós devemos falar, Senhor, grava essas palavras no meu coração para que eu não peque contra Ti. Nós precisamos pensar sobre isso. Ele conhece toda a nossa vida, do início ao fim. Ele diz que lá, antes dos nossos ossos serem formados, Ele já nos conhecia, mas também todos os nossos dias estão escritos e contados no seu livro. Então, Ele conhece do início ao fim da nossa vida. Mas Ele conhece também o dia a dia, quando eu me deito, quando eu me levanto. Ele conhece todos os meus caminhos, por onde eu passo, quando eu vou ao trabalho, quando eu volto do trabalho, quando eu chego na minha casa, nos meus afazeres, nas coisas mais complexas, das coisas mais simples. Eu tenho certeza que nenhuma de nós aqui já parou para contar quantos fios de cabelo nós temos. Porque isso, para nós, a gente preocupa, às vezes, quando está caindo muito, né? A gente toma ali uma vitamina, mas não é algo tão assim que você vai contar os fios. E a palavra do Senhor diz que Ele não só chama as estrelas do céu, cada uma pelo seu nome, mas Ele tem contado também os nossos fios de cabelo. Coisas que nem nós paramos para fazer. Vocês entendem que desde coisas grandiosas, como as estrelas, né? Mas como também os nossos fios de cabelo. As coisas simples e ordinárias do dia a dia, o Senhor conhece. O Senhor nos vê. Nós olhamos nas escrituras várias passagens, onde o Senhor fala que o Senhor nos viu. Ele fala para Nataná, eu te vi quando você estava orando debaixo da figueira. O Senhor é um Deus que se relaciona com o seu povo. É um Deus pessoal que se importa conosco. Embora Ele seja um Deus grandioso, que fez todas as coisas. Ele fala, foi eu lá em Isaías 45, 12. Fui eu que fiz a terra e criei os seres humanos para morarem nela. Com as minhas próprias mãos estendi o céu e ordenei ao sol e à lua e às estrelas que aparecessem. Sim, esse é um Deus grandioso. É um Deus também que cuida da história. Não só da história da humanidade, mas para a nossa história. É um Deus que escreveu os nossos dias. Que todos estão contados e determinados antes que nenhum deles viesse a existir. Ele é um Deus que se preocupa na história. Lá em Gálatas 4, 4, diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sobre a lei para redimir os que estavam debaixo da lei. No tempo, na história, Deus controla a história. No tempo determinado, Deus envia seu filho, a ação de Deus na história. Se nós analisarmos a história, nós olharemos e veremos a bondade do Senhor e a intervenção do Senhor na história. Nós olhamos também e entendemos a supremacia de Deus em todas as coisas. Não só a soberania, mas a supremacia dele. Quando nós olhamos desde as coisas corriqueiras ao mundo espiritual, nós podemos olhar lá em Colossenses 1, do capítulo 1, do verso 16 ao 17, que diz Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Coisas visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestados. Tudo foi criado por ele e para ele. Tudo, queridos. Nada, não existe um centímetro dessa eternidade, desse lado de cá, da eternidade, ou do lado de lá, que o Senhor não diga que a ele pertence. Nós olhamos isso e talvez a nossa dúvida continue sendo porque coisas difíceis acontecem com pessoas boas. E desde que o mundo foi quebrado, nós vivemos debaixo do pecado, vivendo tempos difíceis. Mas se você é alguém regenerado pelo Senhor, justificado por Cristo na cruz do Calvário, você tem o Espírito Santo, que é o selo da promessa do Senhor. Nós temos promessas e garantias que nesse mundo, embora teríamos aflições, que devêssemos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu tudo isso. E ele nos promete, queridos, que toda dor é por enquanto. Que toda dor é por enquanto. E que ainda que esteja tudo muito difícil de compreender, nós somos um povo chamados para crer. E crer, muitas vezes sem ver, sem entender. Porque nós vivemos por fé e não pela por vista. Não pelo que nós entendemos. Nós não somos guiados pelas nossas emoções. Se eu sinto, eu faço. Se eu não sinto, eu não faço. Não. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, que nos conduz através da sua gloriosa palavra. De crer, mesmo sem ver. E essa é uma das nossas maiores dificuldades. Porque deste lado de cá, tem dias muito difíceis. Que nós nos desesperamos. Querendo ali, apertando o controle do play ou do party. E nada acontece. Mas se nós conhecermos quem Deus é, nós podemos confiar num Deus. Que é soberano. Que controla todas as coisas. Mas até aquelas coisas simples, que nem nós mesmos paramos para conferir. O Senhor conhece. E o Senhor sabe. E lá em Lamentações 3, 31, diz. Que o Senhor não aflige nem tristece. Aflige e nem tristece de bom grado os filhos dos homens. Nós precisamos entender sobre a bondade de Deus. Que Ele continua cuidando de tudo. Ele está sentado no trono. Quero a gente confiar ou não. Ele continua lá. A graça e a bondade de Deus também se revela nisso. Que não depende se você crê ou não. Ele continua sentado lá. Não é sobre isso a nossa aula. Se você tem fé, se você crê, Ele está sentado. Não, querido. Se nós cremos, Ele está sentado. Se nós não cremos, Ele está sentado. Hoje, a nossa fala que o Senhor quer tratar o nosso coração é... Senhor, eu tenho tido um coração idólatra. Que anseio pelo controle de todas as situações. Eu acho que tudo depende do meu esforço, da minha mão, dos meus olhos. De como eu faço, de como essas coisas acontecem. E, às vezes, queridos, isso é muito irreal. Nós não temos capacidade nenhuma também naquilo que nós nos propomos fazer. Achando que nós vamos conseguir. Eu, enquanto falava aqui, olhava para a Suzana. Eu lembrei de um acontecimento. Logo, quando nós chegamos lá em Alvorada, nas primeiras semanas, a Suzana, o Austin e o Matheus passaram por lá para nos visitar. E ficaram ali um tempo conosco. Aí eles saíram. Nós nos despedimos, eles saíram. Eu entrei e o Rogério e o Luiz Manuel ainda ficaram ali, na frente, conversando. E aí eles voltaram. Tiveram uma ideia ali de convidar o Luiz Manuel para ir com eles para a praia. E, na hora que o Rogério recebeu a notícia, o Rogério, que bom, o Luiz Manuel se animou. Amigo do Matheus, vamos, vai ser bom. E aí entram para me dar a notícia e pedir para arrumar a mala. Quando eu olhei, sabe quando você sorria assim? E eu falei, eu não estou acreditando. E eu falei, amor, você está doido. Água. Meu filho ir para água, sem os meus olhos, sem a minha presença. Não, não vai. E ele, não, eu já falei que ele vai. E aí, né, vem aquela coisa assim, na gente pelo controle. Como assim, você já falou que ele vai, né? E aí, e ele, não, ele diz, não, mãe, a senhora não vai fazer isso, né? Aí vocês imaginam o que que ia acontecer. O pai, né, bonzinho, camarada e a mãe. Vocês já sabem o resto da história. E aí, eu falei, meu Deus. Eu falei, como? Você está doido de meu filho ir para a água sem eu? Ele olhou e falou, Vã, a gente tem que confiar no Senhor. Eu não estou sendo irresponsável. Eles são nossos amigos, nós o conhecemos, são pessoas responsáveis. Nós acabamos de chegar, nós não estamos instalados, nós estamos acampados. Nem conseguimos ter acesso às nossas coisas direito ainda. Nós não tínhamos ainda mexido na mudança. A gente está sem internet, alojado, quase em um acampamento, com um colchão no chão. Deixa o menino ir se divertir, brincar. Eu falei, e a água, e se ele se afogar? Não, sem eu, não. E ele falou, Vã, você não sabe nem nadar. Então, às vezes, queridos, o nosso anseio por controle, chega a ser algo, assim, patético. Ele falou, o Washington é bombeiro, o Washington sabe nadar. O Luiz Amoruel sabe nadar. A única pessoa que não sabe nadar é você. E eu pensei, eu falei, tá, mas... E na estrada? Ele falou, o Washington, o Brasil inteiro, ele é bom motorista. Mas ele falou, Vã, você nem dirige. Eu já disse, né, que ele vai, ele vai. E aí, queridos, ele foi. E ele falou assim, agora nós vamos nos ajoelharmos e vamos orar. Pedindo a bênção do Senhor, que sejam dias agradáveis, que o Senhor os guarde, não só o Luiz Amoruel, né, mas que guarde todos eles. Livre de todo o mal. Vá em paz e volte em segurança. Que sejam dias tranquilos. Queridos, queridos. E ele falou, você precisa... E ele fazia assim, você precisa confiar esse coraçãozinho, que não é os seus olhos, não é a sua habilidade de nadar, que você não tem, que vá cuidar dos nossos filhos. Os nossos filhos estão sob o controle e o cuidado do Senhor. Irmãos, eu orei ali. Não só orei, chorei, esperneei. Mas foi tranquilo, né? Tanto que depois eu nem vou falar do telefone. Que à noite eles tentaram falar comigo, eu tinha descarregado o celular e nem tinha percebido. Mas é exatamente isso. Às vezes, em várias áreas da nossa vida, você está como eu. Com medo de alguém se afogar junto com alguém que sabe nadar e você nem sabe. Mas você quer ter o controle. Não, ninguém olha melhor que eu. Queridos, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas. Não temos que ser irresponsáveis. Mas nós precisamos entender que esse controle não está nas nossas mãos. E se você acha que ele está, saiba que ele está desligado. Mas eu queria que alguém que está com o Lucas, 12, 25, lê-se, por favor. Exatamente. Quem pode acrescentar um só corpo, uma só hora no seu dia? Por mais diligente que seja, quem, queridos, pode? Nós não podemos viver essa vida ansiosa, desesperada, quando as coisas não acontecem como nós planejamos. Lá em Filipenses 4, 6, diz, A palavra do Senhor diz que ao invés de nos preocuparmos, desesperarmos, queremos ter o controle, queremos estar ali junto, cuidando, fazendo, coisas que às vezes nós não conseguimos, e isso desencadeia ansiedade no nosso coração, pânico, desespero e tantas coisas que nós conhecemos bem, nós devemos orar, entregar ao Senhor, que tem o controle de tudo. Senhor, eu entrego nas Tuas mãos. Eu não estou na escola quando os meus filhos estão, mas eu entrego o cuidado deles ao Senhor. Senhor, eu não estou em todos os lugares. Só o Senhor é onisciente e onipresente. Eu também não sei de todas as coisas. Mas o Senhor sabe. Cuida dos nossos filhos. Cuida da nossa casa. Cuida do trabalho. Cuida, Senhor. Porque nós precisamos entregar isso e com súplicas mesmo diante do Senhor. Quem está com Mateus 6, do 26 ao 30? Amém. Amém. Obrigada. São os gentios, as pessoas que não conhecem a Deus, que se preocupam com essas coisas. Nós nos preocupamos muito e pecamos com algumas coisas que nós queremos, nós temos falta de fé, mas nós também não conhecemos. Se a doutrina da soberania muitas vezes é esquecida, desconhecida por nós, a doutrina também da providência é da mesma maneira. Nós temos um Deus que é providencial, que ele cuida, ele cuida e a sua providência, ela é, queridos, uma atividade incessante na nossa vida. A providência de Deus é uma atividade incessante na nossa vida. Mas nós só vemos a providência de Deus muitas vezes, quando, por exemplo, a gente está andando no trânsito e o carro ia bater e não bateu. Nossa, glória a Deus, louvado seja Deus, Deus me livrou, Deus providenciou aqui que eu virei para lá. E todos os dias que não acontece nada, Deus também providenciou para que não acontecesse nada. Mas nós só percebemos quando há uma falta e aí supra, nossa, Deus providenciou. Não, o cuidado é a providência de Deus, é uma atividade que não cessa na nossa vida. Tudo que você tem é providência de Deus. E há uma promessa também que estas coisas que nós lemos não irá nos faltar. Será que nós cremos com verdade no nosso coração sobre essa providência de Deus? Um livro muito bom que fala sobre confiar em Deus, chama Confiando em Deus Quando a Vida Nos Golpeia e Aflige e Fere, do Jerry Beatt. Esse livro, esse autor, ele conceitua a providência de Deus assim. Ele fala, a providência de Deus é o seu cuidado constante e o seu domínio absoluto sobre toda a sua criação, para a sua própria glória e o bem do seu povo. Então, a providência de Deus é o seu cuidado constante e o seu domínio absoluto sobre toda a sua criação, para a sua própria glória e o bem do seu povo. Então, a providência de Deus é esse cuidado. Nós devemos confiar, porque o Senhor tem cuidado de nós. É isso que a palavra dele diz. E entendermos, querido, que, queridas, queridos também, tem queridos no nosso meio, de que o Senhor tem cuidado da nossa vida. Ainda que os nossos olhos estejam desatentos, há uma providência ininterrupta, cuidando da minha vida e da sua vida. Nas coisas mais grandiosas, nos milagres mais fantásticos, mas também no ordinário. Na nossa vida comum. Do levantar ao deitar. Do cuidado de coisas que, para nós, a não ser que você esteja com a queda capilar severa, você nem pensa sobre isso no seu dia. Deus cuida do seu povo. E que, hoje, o nosso coração deve fazer uma reflexão. Será se eu, entre tantas idolatrias que nós já identificamos no nosso coração durante essas aulas, será se também eu tenho idolatria sob o controle? Se a resposta é sim, eu te convido, nessa manhã, a nos colocarmos diante do Senhor. De entender quem nós somos. Somos assim. Como a mãe que não sabe nadar, querendo proteger um filho na água. Nós somos tão falhos e imperfeitos. Nós somos, às vezes, histéricas com algumas coisas. Nós nos preocupamos e andamos ansiosos demais. Por coisas que, não... Por mais que andemos ansiosos. A palavra do Senhor diz que não podemos acrescentar nada. Mas há uma ordem lá em Filipenses. Mas, ao invés de estarmos ansiosos, devemos colocar isso diante do Senhor. Eu queria te convidar hoje em oração. Diante do Senhor, confessarmos esse pecado. Falarmos, Senhor, nós não conseguimos nada. Tua palavra diz que sem mim nada podeis fazer. Senhor, nós não conseguimos fazer nada sem o Senhor. Nem fé para confiar. Nós pedimos da ação do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Porque nosso coração é um coração idólatra. E nós queremos assentar num trono que não é nosso. Senhor, nós estamos aqui, Pai, mais uma vez diante de Ti. Humilhados, ó Deus, diante da Tua presença. Reconhecemos, ó Deus, quão vulneráveis. Quão falta de sabedoria nós temos. Quão falta de fé, ó Deus. Falta de conhecimento de quem o Senhor é. Da Sua natureza, dos Seus atributos, ó Pai. Da Sua bondade, da Sua soberania. Deus, do Teu cuidado paternal sobre a nossa vida. Deus, muitas vezes nós achamos, ó Pai, que tudo acontece pela nossa inteligência, pela nossa estratégia em planejar, pelo nosso executar diligente, pelo nosso olhar atento. Pai, pelos nossos dons, pelas nossas habilidades, pela nossa capacitação. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Pai, que nessa manhã, cada um de nós, ó Deus, possamos reconhecer diante do Senhor, quão frágeis e pequenos nós somos. Quão dependentes de Ti, ó Deus, nós somos. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Senhor, que nessa manhã, cada um de nós, ó Deus, saiamos daqui com a certeza que o Senhor é um Deus tão grande, tão insondável, ó Deus. Que por mais, ó Pai, que nós nunca, ó Deus, possamos entender aquilo que o Senhor está fazendo. Mas sabendo quem o Senhor é, que o Senhor é bom, que o Senhor é um Pai cuidadoso. Que se nós, que somos tão imperfeitos, ó Pai, desejamos e damos coisas boas aos nossos filhos. Quanto mais o Senhor, que tem uma sabedoria insondável, que criou todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ó Deus, nos faz enxergar quem nós somos e faz nos enxergar principalmente quem Tu és. Que o Senhor tem cuidado da nossa vida, ó Deus, desde o primeiro dia. Desde no ventre, desde a concepção, ó Pai, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem nos assistido. Nenhum de nós aqui, ó Deus, está em culto ao Senhor. Nenhum de nós, ó Deus, aqui, ó Pai, deixou de ser assistido todos esses anos, ó Pai, pela Tua presença. Pelo Teu cuidado, pelo Teu favor. Ó Deus, pela Tua bondade. Ó Pai, pela Tua misericórdia, que se renovaram a cada manhã na nossa vida. Mas às vezes, ó Deus, o nosso olhar está fixo na dificuldade, no problema. Naquilo que não temos, naquilo que nós desejamos, naquilo, ó Pai, que não está no nosso controle. Daquilo, ó Deus, que nos falta. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Quão egoístas, ó Deus, nós somos. Então, com mente curta e esquecida, ó Pai, o Teu povo tem vivido, incluindo, e eu me incluo. Pai, nos faz relembrar os Teus feitos. Nos faz relembrar, Senhor Jesus, as Tuas grandes obras. Não só na nossa vida, mas na história. O que o Senhor conduziu o Seu povo até o dia de hoje. O Senhor tem sustentado. Nos faz, ó Deus, relembrar as Tuas promessas. Aquilo que o Senhor tem prometido ao Teu povo, ó Deus. Nos faz, ó Deus, relembrar dos Teus grandes feitos. Mas nos faz relembrar também, Senhor Jesus, nas coisas mínimas e pequenas e ordinárias do dia a dia. Que o Senhor continua, ó Deus, cuidando da nossa vida. Que nunca nos esqueçamos, ó Pai, que o Senhor está sentado, ó Deus, num alto e sublime trono. Ó Pai, de lá governa soberanamente todas as coisas, segundo o conselho da Tua vontade. Nos faz, ó Deus, servos. Que não questionem, ó Deus. Mas que, mesmo sem entender, pela fé e pelo conhecimento de quem Tu és, ó Pai. Caminhe com ânimo até o grande dia. Onde nós temos a promessa em Apocalipse 21. Que todas essas coisas serão passadas. Que não haverá mais pranto, nem luto, nem dor. Que os nossos olhos, ó Deus, estejam fixos na eternidade. Que o nosso coração e a nossa mente, ó Deus, andem em conformidade com aquilo que nós professamos crer. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude a viver uma vida que glorifica o Teu nome. Em todas as áreas da nossa vida. Essa é a nossa oração, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu gosto muito de uma frase. Talvez eu já até tenha dito. Irei dizer novamente. Diz que eu posso não saber por que eu sofro. Eu posso não saber por quanto tempo eu sofro. Mas eu posso honrar e glorificar a Deus em todo e qualquer sofrimento. E que esse seja o desejo no nosso coração. E que dia após dia nós podemos sondar o nosso coração e entender que nós não estamos no controle. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém.